Copacabana de Dia Copacabana de Dia E então pode o mundo te chamar Todo mundo, ninguém tem esse luar E eu vou ganhando o teu amor Te levando comigo por Copacabana Por Copacabana Pra te alegrar, Copacabana de Dia Pra te sossegar, Copacabana vadia De tarde o calçadão, Copacabana sadia De noite o calveirão, Copacabana magia E depois daqueles rios e de muito céu azul Copacabana vai nos abrigar E então pode o mundo te chamar Todo mundo, ninguém tem esse luar E eu vou ganhando o teu amor Te levando comigo por Copacabana Por Copacabana Eu vou ganhando o teu amor Eu vou ganhando o teu amor Copacabana de Dia Copacabana de Dia